Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje trago o resumo da novela Gênesis, que será transmitido no dia 29 de janeiro. Mas antes de começar, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like para nos ajudar. E é claro, se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e me ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. E se você desejar, ative o sininho para não perder as notificações de novos vídeos. Dito isso, vamos ao resumo. Silá e Azira vão até a casa de Nimrod, mas são expulsas por Semiramis. Nimrod olha para Liba. Lucifer fala com Semiramis. Nimrod fala sobre a ideia de construir uma torre. Semiramis pede a Gomer para reunir o conselho. Liba confessa para seus pais que gosta de Nimrod. O conselho concorda em ouvir Nimrod. Semiramis se faz de vítima diante de Nimrod. E esse foi o resumo do próximo capítulo da novela Gênesis. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.